O anúncio que eu vim fazer à senhora governadora e todas as autoridades estaduais é de que nesse ano, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, aqui o secretário Itadeu, e por intermédio da Secretaria Nacional de Política Penal, da Senapen, nós vamos investir 100 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Esse recurso será repassado ao Rio Grande do Norte para áreas que foram definidas nesse diálogo com o governo estadual. Transcrição e Legendas Pedro Negri